Bom, vamos mudar de assunto, vamos dividir a tela aqui do TVC agora, que chegou ela, a Beatriz Benedetti. As pessoas, inclusive, Bia, estão comentando realmente que você se parece muito comigo. Eu fico feliz de você ser linda. Porque se você se parece comigo... Linda! Você é linda. Olha aqui na divisão, tá parecido? Não sei, vamos ver. Ai, sexta-feira, hein, dona Bia? Vamos aos destaques do nosso portal RCN67. Já começa trazendo oportunidades de curso, é isso mesmo? Isso mesmo, estão disponíveis cursos para a Suzano, Israel. Então a gente vai aqui para o nosso primeiro destaque do portal. Então, pessoas interessadas no curso de qualificação profissional em mecânica de máquinas florestais têm até o dia 28 de fevereiro para realizar a inscrição. A formação visa atender a futura demanda da fábrica de celulose da Suzano em suas operações florestais, especificamente e principalmente na colheita de eucalipto. São oferecidas 80 vagas para essa qualificação em Ribas do Rio Pardo. Para se inscrever nesse curso, é preciso ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e preferencialmente, mas não de forma obrigatória, também ter CNH nas categorias C ou D. As inscrições podem ser feitas pelo link que está na nossa matéria no nosso portal e o curso será administrado, como disse em Ribas do Rio Pardo, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até às cinco horas da tarde, Israel. Então, na nossa matéria tem todas as informações de como vai estar funcionando para fazer a inscrição e também quais são os pré-requisitos para fazer esse curso. É importante essa matéria porque eu vejo as pessoas aqui na cidade, já gostaria tanto de trabalhar na indústria, mas não se capacita, não faz um curso, olha aí a oportunidade batendo na sua porta. Então, acesse o portal rcn67.com.br, vá direto a essa matéria, veja os pré-requisitos, onde está sendo oferecido esses cursos, para que você possa fazer e, quem sabe, assim conseguir uma vaga de emprego. Agora, Bia, com essa chuvarada toda, ainda temos notícias da dengue? Pois é, Israel, a chuva não está dando descanso aqui para Três Lagoas. A gente já viu aqui no TVC agora diversas casas como que ficaram com este tempo e também o número de casos de dengue agora aumentaram por conta dessa chuva. Então, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou o boletim epidemiológico referente à sétima semana de 2023. Como consta no boletim, foram contabilizados 308 casos positivos da doença entre os meses de janeiro e fevereiro. A média, então, é de seis moradores diagnosticados com a doença por dia, um número alto aí. Nos últimos sete dias, foram notificados 130 casos suspeitos de dengue e todos ainda estão aguardando o resultado. Além disso, durante esses meses, 300 casos já foram descartados. Então, nós temos 130 casos esperando o exame laboratorial, 300 casos que já foram descartados, deram como negativo e, atualmente, estão positivos 308 casos aqui no município. Então, sempre aí, alertando a população, tomar cuidado com a dengue, ficar de olho, ainda mais com essa chuva aqui de Três Lagoas. Verdade, Bieta. Deixa eu aproveitar também, já que você está falando do nosso portal RCN67, quero lembrar a população de Três Lagoas, que amanhã, sabadão, dia 25 de fevereiro, mais uma edição do Jornal do Povo. Jornal impresso com mais de 80 anos de veiculação aqui no Mato Grosso do Sul. Então, amanhã, você pode procurar aí a padaria, o supermercado, ou, enfim, qualquer estabelecimento que vai ter um exemplar do Jornal do Povo. Bia? Eu. Tandão? Não? Seu? É, não, meu não, seu. Não, meu não. Não? Não. De folga, chuvinha, dicas culturais daquele streaming famoso de filme. Eu mudei essa semana e eu vou para um outro streaming, tá? Não vou falar qual que é, mas não é o Tandão. Mas aí você complica na minha vida. Eu complico, mas é porque é uma série muito boa e eu precisava dar essa dica. Não é todo mundo que tem o Tandão. É verdade. Então, vamos para o próximo. E qual é a série? Ó, a série chama Modern Love. Ela tá na segunda temporada. Se eu não me engano, foi lançada ano passado a segunda temporada. Tá um tempo aí sem lançar novos episódios. É uma série conhecida como antologia, se eu não me engano, é essa palavra. Porque cada episódio, ele é independente. Então, cada episódio conta uma história de amor diferente. E esse roteiro, ele é baseado... É romântico? Então, sim. Mas assim, tem histórias de amor de vários tipos. É bem amplo. Porque, na verdade, ele é baseado em um jornal dos Estados Unidos que tem uma coluna de relações. E as pessoas mandam cartas explicando uma relação de amor que elas tiveram. Às vezes pode ser com parente, mãe, filho. Ou, às vezes, com amigo. Ou, às vezes, é um objeto que é muito importante na sua vida. Ou relações amorosas. Então, tem um pouco de tudo. E eles pegaram esse jornal dos Estados Unidos, essas cartas que as pessoas mandaram. Viram como um potencial pra uma série. Então, é tudo baseado em fatos reais. Cada história de amor é real. E você consegue ver e se emocionar muito. Chorei em diversos episódios. Você? Chorei muito. Muito. São episódios lindos, lindos. Com todos os tipos de história de amor diferentes. Então, é uma boa dica aí pra esse final de semana. São duas temporadas, são poucos episódios. Episódios de até meia hora, mais ou menos. 25 minutos. Então, dá pra maratonar bastante aí durante esse final de semana. De novo, o nome da série Modern Love. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana. Na segunda-feira, a gente se vê novamente aqui. Tá bom? Até segunda, Israel. Tchau, tchau. Até mais, Bia.